Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive Eu quase morri de saudade Enquanto eu não levantei E me virei pra ver o bem Que o Pai me fez Ele pôs em mim A vontade de ser de alguém Por quem meu coração parou E bateu outra vez Eu quero me apaixonar Todo dia até morrer Me alegro só de encostar E ouvir seu peito Eu vou recomeçar Todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o jeito Perfeito Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive Do jeito que eu te amo Me prova o quanto ele me ama Cordão que não se arrebenta É forte a nossa aliança Tão pura como uma criança O Pai me fez Te ver A forma como ele te enxerga Sorrindo enquanto te carrega O zelo com o quanto ele te enxerga O zelo com que ele te enxerga O zelo com que ele te cerca Enquanto você descansa Gravou em mim essa lembrança Pra eu saber como fazer Eu quero me apaixonar Todo dia até morrer Eu quero me apaixonar Todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o jeito Perfeito Tchau